Olá, amiguinhos! Estamos aqui de volta com o tio Wilmo numa sequência da série de aulas que nós teremos para produzir o planeta Terra. Na aula anterior, nós reposicionamos a câmera, a luz, a câmera, também trocamos algumas configurações da luz original, onde ela estava originalmente como point, transformando para sun. Só faltou aumentar um pouquinho a potência dessa iluminação para 1.3, a energia, e aí a luz brilha um pouquinho mais. E eu também vou aproveitar e colocar a parte do world, ou seja, o fundo do horizonte aqui, totalmente em preto, porque nós vamos fazer uma simulação de uma imagem espacial. Então, agora com f12 já fica o fundo da renderização aqui totalmente preto, ok? Muito bom! Então, temos aí os elementos já formatados no início. Como eu disse, essa aula agora nós vamos tratar um pouco já das texturas. Então, vamos começar selecionando a esfera e clicando aqui em materiais. Lembra que eu já tinha criado esse material aqui em Minaert, com especular zero, e também com ponto 3 aqui de darkness, que é o que deu esse efeito mais claro aqui. Usando esse próprio material, nós vamos agregar as texturas necessárias para ir formando o desenho do planeta Terra. Bom, a primeira das texturas que vamos colocar é a relacionada com as cores. Então, eu vou chamar de cor para lembrar bem o que nós estamos fazendo aqui no decorrer do tutorial. Ao invés dessa opção tipo clouds, nós vamos usar o tipo imagem. Quando a gente escolhe imagem, você tem que carregar uma imagem do seu computador, qualquer uma delas, pode ser no formato jpeg, png, ou seja, o formato mais popular que você tiver e usar como a textura. Eu gravei aqui em uma área no meu computador, as imagens do planeta Terra. Deixa eu mostrar aqui. Aqui eu temos, se mostrando aqui já, as imagens demoram um pouquinho, mas vão aparecendo aqui. Então, você já pode observar que temos aqui imagens de tipo bump, clouds, color, night e especular. Então, nós vamos usar a color, mas não no original que eu baixei lá do site da NASA, mas sim uma que eu reduzi o tamanho. Você pode usar qualquer aplicativo de edição de imagem para reduzir o tamanho de uma imagem. Isso eu fiz porque é a mesma imagem, só que com um tamanho menor para evitar que decresse o problema durante o desenvolvimento no Blender. Então, eu vou sempre usar a imagem com o menor tamanho possível. Então, você pode ver aqui que a original, que era essa, tinha 7 MB e eu estou usando uma de 2.7 MB. Então, eu vou dar Open Image e ela vem aqui para essa preview do Blender, ok? Por enquanto, ela não está aplicada adequadamente. Vou dar um render para você ver o que aconteceu só de eu trazer essa imagem. Veja como é que ela ficou aqui, ficou um pedaço branco e a imagem já envolvendo a nossa esfera. Mas isso não aconteceu de forma perfeita porque nós não fizemos o mapeamento. Como é que faz o mapeamento? Aqui tem uma opção no painel de texturas que chama Mapping. E aí você escolhe uma opção em vez de Flat, Sphere, ok? Só de você fazer a projeção via Sphere, veja só como é que vai mudar no F12 agora. Olha só, ela já vestiu perfeitamente a esfera. A única coisa que não ficou legal é o lado que a textura está mostrando, é o lado onde tem mais oceano. Não está aparecendo terra nem verde aqui. Então, nós vamos fazer aparecer os primeiros sinais de terra, verde, neve e também mar. Então, vamos lá, vamos fazer isso girando a nossa esfera. Estou na visão do topo, observem bem, estou com a esfera selecionada. Se você teclar Z, você vai ver ela no formato transparente e vai dar para você perceber eu rotacionando um pouco essa esfera. Vamos lá. Rotacionar R em Z, letra Z. E agora, vamos rotacionar, 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 rotacionar. Vou parar por aqui, vamos ver se eu der um F12 agora, como é que ela se apresenta. Veja só, aqui você vê a América do Sul aparecendo, você também vê um pedaço da América do Norte. Mar, aqui em cima dá para perceber que temos o Polo Norte, com algumas partes de neve aqui. É uma boa imagem essa aqui. Então, eu vou deixar assim. Para você ter uma referência, eu vou apertar N e você observar no Rotation. Se a gente, só para ter uma precisão mais ou menos, eu vou colocar assim, eu vou clicar aqui para você gravar. em Z, né, menos 100, ok? Aí fica uma opção bem clara aqui, para você saber o que nós escolhemos como posição de rotação. Então, eu vou dar um F12. Vai ficar essa imagem assim aparecendo e o menos 100 ali, para você saber quando você for fazer o seu tutorial, para ver a América do Sul e a América do Norte, ok? Então, vou fechar agora aqui. Já mapeamos a primeira imagem. Eu vou trazer já a segunda imagem logo em seguida. E vamos chamar a segunda imagem de relevo. Relevo, que em inglês chama-se Bump. E nós vamos pegar a imagem agora aqui no mesmo processo, em vez de Clouds, Image or Movie e abrir Open. Nós vamos buscar lá no mesmo diretório onde eu havia guardado as imagens que eu baixei da NASA. Curso Imagens do Planeta Terra. Está vendo que tem Bump e o Bump Lower. Bump Lower é bem menor o tamanho do arquivo. Vou usar esse aqui. É a mesma imagem, só que em um tamanho menor. Open. E já trouxe aqui uma imagem preta e branca para a gente fazer o relevo. O que é o relevo? O Blender interpreta o branco e o preto como relevo e declive. Baixo relevo e alto relevo. Então, eu vou também mapear aqui como esfera. E, ao invés de usar a influência de cor, nós vamos usar a influência geométrica, que é fazer ter relevos e baixos relevos. Então, eu vou fazer um bem baixinho aqui e colocar ponto 2. Vamos deixar com ponto... Aliás, eu vou deixar com menos ponto 2. Vou usar negativo. Menos ponto 2. Vamos ver se aconteceu alguma coisa. Aperta... Ah, sim. Antes de confirmar, eu vou dar o Ardb to Intensity para ver o que acontece aqui se a imagem já começa a ficar bem destacada. Olha lá. Está vendo aqui? Você já consegue enxergar. Eu vou aumentar um pouquinho o tamanho da imagem de renderização. Aproveitar, em vez do New Window, eu vou colocar no Image Editor. E colocar o tamanho do display. Cadê você? Dimensions. Em vez de 640, eu vou dobrar para 1, 280. E aqui, eu vou dobrar para 960. Vamos ver como é que fica. Já está maiorzinho. Já dá para você perceber aqui, olha. Os efeitos do relevo. Está vendo? Só para você ver a diferença entre uma e outra, eu vou colocar no slot 2, sem relevo. Quer ver? Vou aqui na textura. Desabilitar aqui a relevo. No slot 2 de renderização, F12. Então, você está vendo aqui como é que é só com a opção cor acionada. E no slot 1, com o relevo. Percebe a diferença? Então, essa é a ideia. Que você coloque relevo na imagem. Ok? Então, e agora eu vou colocar a terceira e última textura nessa etapa do nosso treinamento, aqui do nosso curso. Então, New. E a terceira delas é o reflexo. Vou chamar de reflexo. O reflexo, que a gente costuma chamar de especularidade, vai vir também de uma imagem selecionada pelo Blender. Vamos abrir aqui. Também na mesma posição aqui. Blender, curso, imagens. Vamos ver aqui. Especular. Mask especular. Como ela não é tão grande, vou baixar a única que eu tenho aqui, que foi desse jeito que eu baixei do site lá da NASA. Então, está aqui, onde o branco vai representar o reflexo e o preto, o fosco. Em tese, seria isso daí. O que nós vamos fazer? Tira a opção cor. Escolhe a especularidade. Eu não preciso de muita especularidade, tá? Então, eu vou botar ponto 5. Ok? É isso aí. Vamos colocar o mapeamento aqui também para a esfera, sempre lembrando que senão ela não encaixa direito. Vamos dar a intensidade aqui no RGB, para ele ficar mais intenso, mais contrastado, preto do branco. E vamos optar, vamos dar um, por enquanto, eu vou mostrar para vocês. Vou primeiro dar um F12, para você ver a renderização. Vou até colocar no slot 3 aqui. Vamos ver como é que fica. O reflexo. Vocês estão vendo que o reflexo está atingindo a área onde tem verde aqui? Está ficando assim, com um brilho de especularidade. Eu quero que a especularidade, ela reflita na área onde tem mar, que a água reflete. Mas a área verde, a área de terra, não tem a reflexão. Então, eu vou inverter aqui, nessa opção aqui, negativo. Vamos ver se esse visual muda. Percebeu? Agora, aqui, eu não tenho mais reflexo e o reflexo veio para cá, na área verde. Perdão, na área do mar. Ok? Então, assim, fica mais perfeito o caminho que a gente quer chegar. Bom, para essa etapa aqui do nosso treinamento, eu vou parar agora e voltamos daqui a pouco na parte 3. Ok? Um grande abraço e até mais.